O Sindicato Rural de Jataí realizou na manhã desta quarta-feira um debate entre agricultores e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, FAEG, com o intuito de ouvir reivindicações feitas pelos produtores. Na verdade, o Sindicato Rural é que representa o produtor do município de Jataí e, sucessivamente, a FAEG do estado de Goiás. Nada mais natural do que o presidente da Federação vir até os sindicatos dos municípios para sentir e ver a demanda, escutar do produtor a demanda de cada município. E isso o Zé Mário está fazendo, fazendo com muita propriedade e respaldando a esses sindicatos e a esses produtores, escutando e levando para cima, levando para a Federação, essas demandas. Então, foi muito importante, muito produtivo esse dia de hoje. Ontem tivemos um seminário com uma palestra de comercialização de grão de milho e soja, promovido pela FAEG e Sindicato Rural, coisa que é feita todo ano em parceria. Então, de forma que é assim que funciona. É a união que faz a força, são esses poderes, esses segmentos que vão fazer com que o produtor fique mais forte e tenha mais poder de luta e de barganha em qualquer decisão, em qualquer ação referente ao agronegócio. Várias foram questões levantadas pelos produtores na reunião e Ricardo cita algumas. Na verdade, hoje nós estamos passando por uma seca, por um período de estiagem, que lógico que também estava em pauta. Assuntos como agrodefesa, assuntos como seguro agrícola, enfim, abrangiu todos os assuntos. Esse momento é importante por isso, porque abrange vários assuntos e é onde cada produtor tem essa possibilidade. Um tem uma demanda, outro tem outra demanda. Então, essas demandas são postas à mesa e é onde o nosso presidente está ali explicando e conversando e entendendo essas demandas do nosso município e levando adiante, como eu disse. José Mário Schreider, presidente da FAEG, promete levar todas as demandas dos agricultores para as autoridades responsáveis. Olha, são todas demandas extremamente importantes. Já está aí, está dentro do contexto estadual, como um dos municípios mais importantes da produção agropecuária. Quase 500 mil hectares são cultivados na safra normal e na safrinha. Então, portanto, é claro que são demandas extremamente relevantes, como asfaltamento, como pavimentação de rodovias, de GOs, melhoria das GOs 180, 178, da 467, que são rodovias extremamente importantes, inclusive para ampliação da área cultivada e da área plantada. O que nós estamos falando é em poder aumentar a capacidade da produção e, consequentemente, de riqueza e geração de emprego e renda para toda essa região. Estaremos levando essas demandas ao governo estadual. É claro que também foi pedido a questão de uma interferência maior na CELG para o fornecimento de energia elétrica, principalmente no meio rural, onde hoje a deficiência de atendimento de energia elétrica tem sido muito grande. Falta de energia praticamente todos os dias levaremos essas demandas. E é claro que outras demandas extremamente relevantes em relação à agrodefesa, em relação agora à reforma administrativa do governo estadual, onde muitos órgãos diminuíram, enxugaram muito, muito. E já está aí, é claro, que está muito preocupado as lideranças locais em ficar sem certas regionais, como a agrodefesa, como a regional da saúde, que é fundamental para essa região. Então, portanto, nós acatamos todas essas demandas. Estaremos levando elas à Goiânia, à Brasília também, como, por exemplo, a questão do seguro rural, para a ministra Cátia Abreu. E, é claro, atendendo com o maior carinho e conversando, dialogando com os produtores rurais e com toda a sociedade aqui de Jatai. O ano de 2015 será um ano, então, de muito trabalho? Muito trabalho. Muito trabalho. Nós temos aí uma perspectiva no Brasil de um cenário econômico bastante difícil, bastante complicado. A inflação batendo as portas, o decréscimo na economia, agropecuário, agronegócio atravessando também uma dificuldade muito grande em função de clima, em função de mercado. Portanto, é um ano com muito trabalho e também, é claro, com muita cautela. Todos os investidores têm que ter muita cautela, porque é um ano que se apresenta muito difícil para o nosso país. E, por isso, que demanda de um resultado, de um trabalho ainda maior, de um trabalho dobrado, para que a gente minimamente consiga manter o crescimento que vem mantendo nos últimos anos. Uma das grandes problemáticas que os agricultores enfrentam são as grandes perdas sofridas na safra por conta da estiagem. E uma das dicas da FAEG é que o produtor se previna com o seguro rural. Olha, eu diria que nessas colhetas agora mais precoces, a estimativa nossa está em torno de 10%. E as outras lavouras que, mais tarde, a gente não tem ainda uma dimensão maior que com o retorno das chuvas, mesmo que precários. Mas os números iniciais da FAEG são números assustadores. Fala-se, nós estamos estimando algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais, isso dos produtores. Agora, quando você transforma esses produtos, transforma eles em produtos processados, industrializados, em carnes, em outros produtos, esse número, com certeza, é muito maior. É um prejuízo enorme para os produtores e para toda a sociedade. E nós ficamos, de uma forma, muito chateados por ver tanto sacrifício, tanto trabalho ir embora. Isso mostra, mais uma vez, que nós não temos governança, nós não temos controle sobre o clima. Mas mostra, mais uma vez, a fragilidade da política econômica, principalmente da falta de um seguro rural eficiente, não só para Goiás, mas para todo o Brasil. Mas a FAEG está, então, para dar uma assistência para todos esses agricultores? Nós estamos para conversar, para orientar e, acima de tudo, para buscar essas soluções. E eu não vejo outra solução palpável com relação ao clima que não seja um seguro rural eficiente.